Se você estiver tendo algum tipo de problema com o áudio no HBO Max, o som não está saindo ou o som está saindo falhando fica nesse vídeo porque a gente vai te dar alguns pequenos toques que podem te ajudar a resolver esse problema Fala galera, bem-vindos a mais um Farinhas do Mesmo Saco Antes de mais nada, todos esses toques foram extraídos diretamente do site do HBO Max Então se depois desse vídeo você continuar com alguma dúvida, você pode ir diretamente lá na parte de ajuda do HBO Max tanto pelo site quanto pelo celular, que você vai ter essas mesmas dicas listadas, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer se está tendo algum problema com o som é atualizar Atualizar o seu aplicativo do HBO Max, atualizar o sistema por onde você está assistindo Isso significa que você precisa também ter garantido que o seu Roku está atualizado, que a sua TV, o sistema da TV em si está atualizado E para os dois a melhor forma de você fazer isso é reinstalar A melhor forma é você reinstalar, então desinstala o aplicativo do HBO Max Vai lá na parte de firmware da sua TV e reinstala ele Então é a melhor forma que você pode fazer para garantir que você está na última versão Isso porque muitas vezes esse sistema, o aplicativo é atualizado, mas ele não é atualizado automaticamente Então você tem que fazer isso manualmente A segunda coisa que você precisa fazer é garantir que o áudio do título que você está assistindo corresponde ao sistema seu, a sua configuração de áudio O que isso significa? Se você está assistindo por um home theater, por exemplo, pode ter a ver o fato de que não está saindo um som nenhum Então eu mesmo tenho um home theater aqui em casa e muitos dos títulos do HBO Max não tem a opção de sair no surround system, de sair em todas as caixas Então você precisa dar uma olhada se o título lá na descrição do HBO Max daquele título específico está listado como 5.1 Se estiver listado como 5.1 e a sua caixinha está todas configuradas corretamente Inclusive com outros títulos saindo áudio normalmente e não aquele Você pode querer então desconectar tudo, conectar tudo novamente Pode ser algum problema específico só naquele momento lá que você está tentando assistir Tendo feito isso, se você está com a configuração certa e ainda assim não está saindo Talvez você queira então mudar para a configuração de áudio estéreo Ele geralmente tem a configuração normal, mono eu acho Tem a configuração estéreo que é a mais padrão e tem essa 5.1 Se você colocar na estéreo, a maioria dos títulos vão ser reproduzidos normalmente Isso é justamente o que aconteceu comigo Título que estava em 5.1, o meu home theater instalado tudo corretamente, não estava saindo Quando eu mudei para estéreo, ele foi Então pode ser também algum problema específico daquele título E o último toque que eu acho que a gente pode dar aqui é Deem alguma olhada em outros títulos que você tenta assistir Se ele resolve o problema Então tentem confirmar se o problema é só relacionado àquele título específico E se for, fica a dica do próprio HBO Max de você mandar para eles como feedback Porque isso vai ajudar eles a identificar aquele problema, daquele título específico E resolver Para você fazer isso, você vai lá na parte de ajuda e tem opção pelo site, pelo menos na parte inferior do canto direito A opção de feedback E aí você escreve basicamente Não estou conseguindo assistir com o áudio tudo ligado corretamente a este título Você pode até explicar para eles se é um título 5.1, se é um título basicamente em estéreo ou não E esses são os toques, são algumas coisinhas bem simples realmente Não tem nada muito complexo aqui E se ainda assim você tiver com problema de áudio, mesmo tendo feito todas essas correções Tendo certeza que cabos estão ligados todos no lugar correto Que todos os outros títulos vão e esse específico não vai, mesmo depois de feedback Deixa aí nos seus comentários, vamos ver o que a gente pode fazer por você A galera também ajudar um ao outro aqui E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Deixa a sua inscrição no canal, porque isso ajuda a gente pra caramba também E deixa no seu comentário o que você achou desse vídeo É isso, galera, a gente se vê em um próximo Aquele abraço